Uma das maiores curiosidades de Miraculous são os portadores dessas criaturinhas mágicas Pois sem um portador, o Miraculous não pode ser utilizado Então vamos falar sobre os portadores dessas criaturinhas mágicas E aí, estão preparados e curiosos? Continue assistindo a esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star É meio óbvio que o resto dos Miraculous será dado aos colegas de classe de Marinette Ou às pessoas a quem ela confia Então, a princípio, muitas teorias apontam que a abertura da segunda e terceira temporada Nos revela dicas sobre os portadores dessas criaturinhas mágicas chamadas Miraculous Se dermos uma olhada na abertura e pausarmos no momento certo, você verá isso Em um momento da abertura, mostra a Alia com o emoji de raposa E ela recebeu esse Miraculous e isso se tornou oficial Alex receberá o Miraculous do Coelho Isso já aconteceu no futuro, como já foi mostrado Tanto nos episódios, quanto na abertura da série Em que a própria Alex aparecia com emojis de coelho na abertura Isso pode significar que a Juleika receberá o Miraculous do Tigre de acordo com a abertura Rose pode receber o Miraculous do Porquinho e Milênio do Ratinho Tudo isso de acordo com a abertura, que até o momento está se tornando tudo real E eu não faço a mínima ideia do porquê os produtores colocaram essa orelha de panda em Marinette Já que não é o Miraculous do Panda na caixa dos Miraculous que conhecemos A não ser se esse Miraculous for um novo Miraculous que aparecerá na busca de Marinette pelos Kuames perdidos Agora temos que lidar com o resto dos Miraculous Então a caixa dos Miraculous provavelmente está relacionada ao signo do Zodíaco Chinês Já que o resto dos Miraculous são os mesmos do Zodíaco Chinês Pessoalmente eu acho que o Miraculous do Boi será dado a Ivan Os bois são conhecidos por sua força e determinação Quer dizer, Ivan é muito forte e protege quem ele ama Os bois são mais fracos em suas habilidades de comunicação Quando Ivan quis confessar o seu amor por Milênio Ele não era realmente o melhor com sua habilidade de comunicação Que fez com que Milênio fugisse O Miraculous do Cachorro pode ser dado para Sabrina Os cães fazem de tudo pela pessoa que eles acham mais importante E a pessoa que Sabrina acha mais importante é a Chloe Os cães também tendem a deixar os outros com a impressão de que ele tem uma personalidade teimosa Assim como Sabrina Ela segue a Chloe para todo lado Ao pensar que todo mundo pode ser pior excerto a Chloe Ok, nos dois últimos pensei muito nisso Não há mais colegas de classe de Marinette Excerto Nathanael E não há como Marinette dar o Miraculous à Laila Isso nunca aconteceria Então eu pensei que ela poderia dar ao Mark O Miraculous da cabra será entregue para o Mark Acredita-se que as cabras geralmente sejam gentis Educadas, tímidas Estáveis, compreensivas Amigáveis e cheia de força E senso de bondade E justiça Mark tem de ser muito tímido, nervoso com os outros Isso é mostrado quando Marinette puxa Mark para a sala de artes Para apresentá-lo para todos As cabras têm forte criatividade, perseverança e adquirem habilidades profissionais Mark é um excelente escritor de histórias criativas Suas histórias de Ladybug é baseada nos desenhos de Nathanael E o último Miraculous do Galo pode ser entregue para o Nathanael Os galos são muito observadores, trabalhadores, engenhosos, corajosos e talentosos Isso realmente parece muito a personalidade do Nathanael Porque ele é muito observador e talentoso Ele desenha as coisas só de ver ao seu redor Assim como ele desenhou a pulseira de Chloe E aí, qual desses heróis vocês querem mais ver em ação na série de Miraculous? Comentei muito aqui embaixo Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui!